Representando muito bem o Brasil e a cidade de Itatiba, o atleta itatibense Antony Gabriel representou a nossa cidade e foi campeão absoluto lá na sua categoria em Los Angeles, né Antony? Como foi pra você essa experiência? Inclusive eu tô aqui com algumas medalhas, gente, olha só que emoção. Daqui a pouquinho o Rodrigo Banc vai mostrar mais perto pra vocês. Antony, como é que foi pra você estar nessa competição representando o Brasil e Itatiba também, né? Ah, é sempre uma gratidão estar lá lutando, né, fazendo o que a gente ama. E outra coisa, é o sonho de qualquer lutador de jiu-jitsu estar lá na pirâmide, né? Onde os maiores lutadores do mundo estão lá e é de lá onde saem os melhores do mundo. E eu consegui, graças a Deus, ficar campeão na categoria e no absoluto, trazendo duas medalhas de ouro. E no pódio, meu professor Caio Almeida me trocou de faixa. Agora eu sou faixa roxa. Faixa roxa a gente pode ver aí nas imagens, né? Você aí no pódio, em primeiro lugar, competindo com tantas pessoas de outros lugares também, né? E tá ali dando o seu sangue, dando o seu melhor. Agora, o que você almeja? Qual que é o próximo passo? Agora que é essa nova faixa, eu vou estar lutando todos os campeonatos que eu consegui pra estar pegando experiência, pois ano que vem eu vou estar me tornando adulto. Faixa roxa, então é um novo ciclo, um novo recomeço. Então tem que começar tudo de novo e começar a treinar desde o começo. E aí